Existem muitos tipos de defumado para a gente poder usar em uma cerveja. As defumações de malt são bastante clássicas. Todas as cervejas eram, de certa forma, defumadas até a Idade Média, mais ou menos 1700 na Europa. E depois isso começou a ser um aroma, um sabor opcional. Existe um defumado clássico de madeira de faia, que é um defumado um pouco mais doce, lembra muito embutido. Existem defumados como o pita, defumado de turfa na Escócia. Existe o defumado de carvalho, mais neutro, que a gente vê nas grodziski. E várias dessas cervejas já passaram por aqui. Mas eu ainda não tinha trazido uma das que eu mais gosto, que é essa dama aqui, que é a dama Smoked Porter. Super premiada, a cerveja que vai trazer um estilo de porter definido em guia de estilos, inclusive é um estilo à parte, não são as porters normais. E traz um defumado muito gostoso, que encasa muito bem com esses maltos torrados, traz uma complexidade muito saborosa para esse tipo de cerveja. Vale a pena para quem gosta de cerveja escura, vale a pena para quem gosta de cerveja defumada. Eu acho que ele arranja um equilíbrio muito legal. Até mesmo aqueles que não gostam tanto da defumação, faz sentido nessa cerveja, sabe? A gente acaba encontrando um sentido para ela dentro desses maltos torrados. Uma cerveja aqui, olha gente, que ela já ganhou vários prêmios, entre eles o South Bear Cup, aqui tem o European Beer Stars, o Australian Beer Awards, o Festival da Cerveja. Então olha aqui, cerveja de uma cor marrom escura, com uns reflexos avermelhados bonitos aqui, uma espuma muito persistente, muito bonita, bem formada, marrom claro. E aqui o defumado, ele cresce no sabor, né? Ele vem essa coisa do defumado, é um defumado que puxa mais com uma ideia de madeira de faia, um defumado clássico das Rauchbeers alemãs. Maltos torrados acompanham, trazendo aqui um café, um chocolate, um café coado, né? Não aquele café expresso, aquele café muito intenso. Um leve esterificado, talvez aqui de frutas escuras. A cerveja de corpo médio, cremosa, um defumado mais marcante, o torrado aqui, lembra já na boca um café um pouco mais intenso, um café de uma torra um pouco mais elevada, suave chocolate, um pouco de caramelo e tostado. Esse corpo é um corpo médio, bastante cremoso, uma carbonatação boa, um finalzinho com o suave do sor residual. Bom equilíbrio entre os aromas e sabores, mas claro, a nota defumada é uma nota persistente, forte, fica no aftertaste. E tem um pouco do amargor da torra. Esse amargor vem no sabor, tá no aftertaste presente, e é persistente ao longo do gole. Uma cerveja bem, bem interessante, bastante complexa, bastante gostosa, que olha, dá aqui inclusive pra gente envelhecer um tempinho essa cerveja. Ela tem 35 IBU, é uma edição sazonal, 7,6 de álcool, o que coloca ela num nível de uma robust porter inglesa com malto defumado. É isso, espero que vocês gostem, a cerveja tá uma delícia, experimentem com churrasco, vocês não vão se arrepender. Saúde, e boas cervejas pra todo mundo.